Bom dia, bom dia, cambada! Hoje é sexta-feira, porra! Fala, moleque! Hoje é dia de vacilar, porra! É dia de colocar a cabeção de nego no cu do pombo! Hoje é dia de passar manteiga e amendoim no saco, polgar para o palambê! Hoje é dia de chegar na tua melhor amiga, encostar a rola instalada nela e falar Que isso, que delícia! Ela vai falar, mas você é só meu amigo! Aí você fala, tô brincando, meu amor, mas a piroca tá lá! Tá lá ainda! Ainda tá lá, porra! Vamos vacilar hoje é sexta-feira! Grupo!